A agricultura tem como principal papel produzir alimentos para uma população em constante expansão, além de bebidas, fibras, energia, tecidos, material para construção e outros itens essenciais. Mas ela evoluiu muito, a ponto de hoje somar também preservação ambiental e combate aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. E é sobre esse potencial que queremos falar hoje, tratando sobre a agricultura regenerativa, um conjunto de práticas que tem na saúde do solo e da natureza um de seus principais pilares. Nessa abordagem, ao conservá-los, o agricultor restaura os ciclos da água, a biodiversidade e o ecossistema. Pensando nisso, você acha que esse tipo de manejo sustentável da terra e da natureza pode ser feito usando tecnologias agrícolas? Dá para proteger, restaurar o solo e fomentar a biodiversidade usando essas tecnologias? Não conheço muito todos os tipos de agrotóxicos, mas toda vez que me remetem a isso, acho que é alguma coisa ruim que vai de alguma forma prejudicar ou o alimento que eu vou ingerir, então vai prejudicar a minha saúde de alguma forma, além do solo. Usando adequadamente, sim. Eu acho que toda a tecnologia pode ser bem utilizada, o problema é que eu acho que utiliza em uma escala inadequada, um uso exagerado, né? Agrotóxico, o que me vem em mente é veneno. Basicamente isso. Acho que sim, porque se você está plantando alguma coisa e, sei lá, vem uma praga, alguma coisa, você tem que defender o que você está plantando na praga, né? Senão não vai ter o que plantar. É isso? Faz sentido? Acredito que não, mas tem alguns menos agressivos. Até onde eu sei, eles danificam o solo, danificam o meio ambiente, afetam mais do que apenas as plantações animais e todo o ecossistema que envolve as plantações. Como jornalista e profissional há oito anos trabalhando com sustentabilidade na posição de gerente de comunicação externa da Singenta, eu posso falar com um profundo embasamento que é possível sim praticar agricultura regenerativa, proteger, restaurar o solo e fomentar a biodiversidade com o uso de tecnologias agrícolas de maneira sustentável. Você sabia que, inclusive, dá pra mantermos uma coexistência harmoniosa entre as abelhas e demais polinizadores com o uso de defensivos agrícolas, se aplicados de maneira correta? Como assim? Dá? Cara, eu espero que sim. Eu não vejo os dois coexistindo, né? Sim. Hoje existem produtos, serviços e protocolos inovadores que protegem as lavouras de pragas e doenças, cuidam do solo e dos ecossistemas, sem deixar a biodiversidade de lado. Além disso, a Singenta atua em programas com foco na coexistência de polinizadores em lavouras de cana-de-açúcar. Isso se dá por meio do uso de tecnologias agrícolas modernas, desenvolvidas com base em ciência, que representam importantes ferramentas para a evolução e a eficiência da agricultura regenerativa. E nada é tão eficiente como ter a natureza como parceira. Os insetos polinizadores, por exemplo, prestam um importante serviço ambiental. Para se ter uma ideia, quase uma centena das principais culturas alimentares do mundo dependem dos polinizadores para existir. Nosso compromisso é o de evoluir a agricultura sustentável e regenerativa, oferecendo produtos e serviços que, ao aliar produtividade, rentabilidade e cuidado ambiental, viabilizam um impacto cada vez mais positivo para a sociedade e o planeta. E para saber mais sobre a agricultura regenerativa, acompanhe o vídeo que meu colega Leandro Citta gravou. E para saber mais sobre a agricultura sustentável ecológica sustentável ecológica sustentável ecológica sustentável.